O crack é uma droga mortal. Em 10 segundos ele chega ao cérebro, onde destrói os neurônios. Em muitos casos, basta fazer uso do crack uma vez para ficar viciado. Em uma semana, alguns perdem mais de 10 quilos de peso. Um em cada três usuários morre em até 5 anos. A pedra é o fim do caminho. Câmara de enfrentamento ao crack e outras drogas. Piauí. Terra querida. Governo do Estado. O crack é uma droga mortal. Em 10 segundos ele chega ao cérebro, onde destrói os neurônios. Em muitos casos, basta fazer uso do crack uma vez para ficar viciado. Em uma semana, alguns perdem mais de 10 quilos de peso. Um em cada três usuários morre em até 5 anos. A pedra é o fim do caminho. Câmara de enfrentamento ao crack e outras drogas. Piauí. Terra querida. Governo do Estado.